Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como fazer demaquilante caseiro E se você é novo ou nova por aqui, se inscreve logo no canal e deixe seu like Então, bora pro vídeo Você vai precisar de água e shampoo de neném Se vocês tiverem óleo de neném, pode usar também E vou botar um pouco de shampoo de neném Vamos mexer Até ficar com essas espuminhas Se vocês fizerem pra aguardar, eu aconselho vocês a guardar por 3 ou 2 dias Há mais de 3 dias, não presta Agora eu vou fazer o teste Eu tô com a algodãozinha Fazer o teste Olha gente, super recomendo, saiu toda a maquiagem Gente, esse foi o nosso último vídeo do Alanis por 7 dias E obrigado por todos que assistiram o vídeo Dêem o like E aguentaram esses 7 dias a minha cara Se vocês gostaram desse vídeo Clique em gostei Se inscreva no canal Não deixe de me seguir na rede social que está aparecendo aqui na tela Mega beijo E meu Deus, tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON